Já volto aqui, vou mostrar o que a Sabrina leva quando ela vai montanhar. Agora, montanhar é um verbo. Eu montanho, tu montanhas, eles montanham, né? E a Sabrina montanha pra caramba. E, se você perdeu, depois você revê no nosso portal, tá? No primeiro bloco, ela explicou direitinho o que é ser uma montanhista. Você leva tudo isso? Muito mais do que isso. E muito mais do que isso? Não, gente, tem que gostar da coisa. Eu já carreguei 45 quilos de equipamento. Você tá brincando? Porque tinha comida que aqui não tem, combustível que aqui também não tem, panela pra fazer a comida e água. Combustível pra quê? Pra acender o fogareiro, pra derreter a neve, fazer água pra beber e pra fazer comida. Isso cada um leva o seu? No caso do Denali, sim. Então, a gente tinha total autonomia. Então, aqui é só um pouquinho do que a gente leva pras pessoas terem ideia, mas tem muito mais. Porque a Sabrina falou que, dependendo do cume que ela quer chegar, ela tem que levar até 30 dias. Sim. Então, quer dizer, você imagina, são 30 dias, são 30 noites, são 60 refeições no mínimo. O Everest são 60 dias. Meu Deus do céu. Pra escalar. A Simone vai conseguir também fazer uma comidinha assim e ver se vocês estão se alimentando. Você não acha? Seria ótimo ter essa equipe multidisciplinar na montanha, né? Aí eu mando o meu cinegracista pra gravar lá. Ótimo. Depois eu só indico, fico com a melhor forma. Olha só nós duas. Olha também essa mala. Olha o tamanho. Ó. Gente, aqui vai o quê? Roupa? Aqui a gente chama essa bolsa, né? Vamos dizer assim, de marinheira ou duffel bag. Aqui a gente coloca equipamentos, né? Mas não é o que a gente anda na montanha. Então, a gente carrega pra viajar, né? Então, pra viajar de avião, pra ir pros deslocamentos, a gente coloca aqui. Depois, pra andar lá, a gente tem as mochilas. Essa é um exemplo de 70, 80 litros que a gente carrega, né? Uma de 75. Mas também não é a única. Às vezes a gente tem uma dessa grande pra carregar os equipamentos ali na montanha. Mas a gente, muitas vezes, pra fazer as aclimatações e os dias de cume, a gente vai com uma que a gente chama de mochila de ataque. O que é uma aclimatação? Aclimatação é quando você expõe o seu corpo a uma altitude maior, a um frio maior, pra ele ir entendendo, vamos dizer assim, que a gente vai passar por isso. Então, você vai, se aclimata e volta. Então, o que a gente fala é, você sobe, mas você tem que dormir, né? Pra dormir mais baixo, porque o seu corpo sente muita altitude. Mas daí, como é que cabe? Bom, esse aqui vai, despacha, né? Esse despacha, e depois a gente... Depois a gente deixa, geralmente, no hotel, onde a gente tá na cidade, carrega tudo na mochila e nas outras pequenininhas que a gente faz de ataque. Tá. Isso aqui, o que que é isso? Isso aqui é um bastão de caminhada. Normalmente, a gente caminha com dois, né? Que é aquele que vai... Isso, ele tá fechado aqui, mas enfim, ele abre, né? E aí, a gente caminha pra exatamente ajuda, porque ajuda na subida, ajuda na descida, pra você segurar, né? Entendeu. Aqui? Aqui é um saco de dormir, ele também tá fechado, mas... Ah, isso que eu ia perguntar. É, um saco de dormir. Eu já... Esse aqui é pra zero, mas existem vários tipos de temperatura. O que eu levo pra essas mais frias é de menos 42. Caramba! E ele basta? Ele é bem grosso. Sim, mas você dorme também com roupas, né? Assim, porque você... E você joga ele na neve, no chão, direto no chão? Então, você coloca isso daqui, que é um isolante térmico, que também tá fechado, você... Ah, bom! Agora eu vou! Agora tá fácil, né, Mira? Agora eu vou! Você enche, infla, né? Alguns são infláveis, outros não. Você coloca no chão da barraca o isolante térmico e sobre o isolante térmico você coloca o saco de dormir. E aí você entra com roupas, você dorme com todas as suas roupas também, né? Trouxeram essa calça também, né? Essa calça é a Noraque, que a gente chama que é uma calça que é impermeável, então por causa da neve. Olha, ela é grossa. Ela é bem grossa. E por dentro ela é forrada, então ela fica quentinha. E ela é impermeável, que é importante. Que legal, né? E aqui, lógico, né? Luvas. Luvas a gente tem, na verdade, vários tipos. Esse é um deles. A gente tem a luva Mitem, que é aquela luva que parece a mãozinha do Mickey, né? Que fica assim, que também em algumas montanhas a gente tem que usar aquela, porque daí aquece. Acho que eu ia falar, né? As extremidades são as que mais sofrem, né? Então tem vários tipos de neve. E a ponta do nariz? A ponta do nariz. Não, porque tem um frio na ponta do nariz, gente. Imagina lá, menos 30 graus. O que você vai pôr aqui? A gente tem um, que a gente usa um buff, que a gente fala, que é um tecido que a gente coloca aqui, né? E você sobe aqui. Por quê? Inclusive porque na montanha o ar é muito frio e muito seco. Se você não tiver aquilo como uma forma de filtragem, ataca, você tosse muito, então você acaba usando aquilo. Mas dizer que aquece o nariz, não. Meu nariz tá sempre vermelho e gelado. Sempre. Vermelho e geladinho, não tem jeito. E a jaqueta toda, né? A jaqueta tem... Quanto mais, melhor, né, gente? Também tem várias, né, pra várias temperaturas, mas de pluma é sempre o que a gente usa. Tem pluma natural e pluma artificial e aí tem uma diferença, sim, né, de aquecimento. Mas é importantíssimo. A gente tá sempre encapotado, né? Eu imagino só, assim, o tanto de coisa que você tem que pensar, né? Porque aqui foi o que ela falou. Aqui é só o principal que a gente vê por fora, né? Todo o aparato que tem por dentro tem que levar a comida, tem que levar onde aquecer a comida, tem que levar o que comer. Meu Deus! A jaqueta é uma coisa interessante, porque assim, essa daqui é uma bota de trekking. O que que acontece? Que a gente caminha na montanha, mas quando a gente começa a pegar gelo duro, a gente tem que colocar o crampom aqui, acoplado, que é aquele negocinho de ferro, sabe? Pra não escorregar. É, senão você escorrega no gelo. Então você coloca aqui. E aí, a partir de algumas altitudes, algumas montanhas, você não usa nem essa bota, você usa uma bota dupla, que a gente fala que é uma bota de plástico duro mesmo, que é um pouco mais altinho assim. E com a raquete de neve, que a gente chama que é um negócio deste tamanho, que você prende a bota, é aquela que você levanta e vai andando pra não afundar na neve fofa. Porque uma coisa é gelo duro, outra coisa é neve fofa e cada uma tem um calçado diferente. Não, não é fácil não, é muita coisa pra pensar nesse negócio todo. Você tava falando isso ali, ai, por isso que eu não tomo banho. Gente, pensa, depois de botar tudo isso, essa bota, roupa, isso, entrar no saco de duro, você vai tirar a roupa, vou tomar banho? Imagina, ninguém tá te vendo mesmo, né? E não tem nem como tomar banho, né? Porque não tem água. Imagina, vai tomar banho com o quê? A gente, pra comida e pra água de beber, a gente derrete neve. Agora, peraí. E vai no banheiro. Né? A gente tem que perguntar essas coisas. Número um, número dois. Pode falar? Pode. Número um, geralmente a gente faz normal, tipo na neve, mas não, mas a gente sempre faz, obviamente, longe de onde a gente vai ficar. Porque se não você... Que o povo joga na cabeça, vira uma barraquinha e fica lá dentro. É, mas aquilo é muito... Pra carregar na montanha já não dá. Não, e pra carregar na montanha é mais peso. Tá. A gente tem que ser super objetivos, porque é isso, tudo que eu carregar, ah, vou levar esse negocinho e você não usar, tudo bem. Não tem tudo bem. E o número dois? É peso. O número dois depende da montanha. Em algumas você tem uma, é, em algumas, por exemplo, a Concagua, nos campos altos, você tem uma barraca, você entra na barraca e aí você faz num jornal. Tá. E aí você embrulha o jornal, coloca num saco plástico e tem os carregadores que descem. Então, são chamados black pack. Tadinhos, né? É, tadinhos. É triste, não é legal. Agora, tem outras, por exemplo, no Denali, no Alasca, que a gente, nós, a expedição tinha um baldinho. E aí a gente fazia naquele baldinho. Pior, né? É pior, porque faz todo mundo junto. Não, pior. Todo mundo junto quer dizer assim, vai em cima do outro, até encher. Acho que vai ficar uns 30 dias sem fazer nada. É desagradável. Meu Deus. Ó, mas acontece. Tem que perguntar, né, gente? Tem que perguntar, desculpa, viu? Você brilha a cruz. Imagina, porque eu sabia, tranquilo. Não tem problema nenhum. Ai, não sai daí não, que ainda hoje a gente vai fazer aí, congelar os alimentos a vácuo, tá? Vamos ver se vai dar certo a experiência que eu vi na internet. 1h37.